Produto principal na mesa da dona Luzinete, o tomate é o fruto mais procurado por seus clientes. De vários tipos e cores, o alimento não pode faltar na feira da clientela, que já tem uma preferência especial na hora do consumo. Para uso em saladas, em comida em geral, para temperos, e o meu relacionamento com o tomate é muito bom, porque um dos produtos é o meu carro-chefe do meu trabalho, e o tomate é a base de toda a culinária, acho que é o tomate para os temperos e molho, e para a saúde também, para as dietas. Consumido no mundo todo, o tomate que comemos quase que diariamente, ajuda a prevenir muitos problemas da nossa saúde. Ele cuida da nossa visão, fortalece o sistema imune e até previne o câncer de próstata, além de outras dezenas de benefícios, é o que explica essa nutricionista. O tomate é rico em fibras, como tem muita fibra, ele vai fazer com que você melhore a questão de colesterol, tem essa absorção lá no intestino, melhore o transe intestinal, então para as pessoas que têm constipação, é bem legal. Tem muita vitamina C, que é antioxidante, que ajuda na absorção do ferro. Tem também muita vitamina A, então ajuda na saúde dos nossos olhos, da pele também. E por fim, o licopeno, que eu acho que é a parte mais desejada do tomate, porque é um antioxidante super potente, que é anti-câncer comprovadamente. Pessoas que fazem tratamento para câncer de próstata, os homens principalmente, tem que ter licopeno aí, uso diário. Então o tomate é riquíssimo nesses micronutrientes e você consome todos os dias em pouquíssimas calorias. Olha só, dá para a pessoa também que está querendo emagrecer, consumir tomate todo dia. Um tomate, na verdade, vai ter 25 quilo calorias. Versátil, o tomate também ganha outras faces dentro da cozinha. O chefe Fausto Borim ensinou para a gente o passo a passo de uma receita deliciosa de um tomate recheado. Tem milhares de receitas que você pode estar fazendo a partir dele. Por exemplo, o ketchup que a gente gosta de comprar já industrializado, a gente pode fazer ele em casa. Ele cru na salada, ele refogado, picadinho junto com a carne, já agregando mais sabor. A gente tem as muquecas que a gente utiliza, tomate. A gente vai fazer uma receita super simples. Com todos os ingredientes na mesa, nós começamos com o elemento principal. Em seguida, preparamos o recheio, que leva manjericão, cebola roxa, pão ralado, queijo muzzarela e azeite. Depois é só rechear cada banda do tomate, colocar um pouco de queijo parmesão ralado por cima e levar ao forno e deixar por até 25 minutos em uma temperatura de 180 graus. E depois de sair quentinho do forno, é só servir e se deliciar. Legenda Adriana Zanotto